A Rede Salisiana Brasil de Escolas aposta na produção e desenvolvimento de um material didático exclusivo, plataforma adaptativa e recursos educacionais inovadores, compatíveis com as necessidades dos nossos estudantes. Não medimos esforços para oferecer soluções impressas e digitais, explorando a tecnologia como ferramenta para potencializar os processos de aprendizagem, tornando as aulas mais interativas, instigantes e colaborativas. Rede Salisiana Brasil de Escolas. Juntos para você ser mais!